Jesus diz assim para nós, meu filho eu te amo, podes contar comigo, sempre estou do teu lado, sou teu melhor amigo. Eu te conheço, eu te entendo, nas minhas mãos eu te sustento. Não desisto de você, tenho promessas, pode crer, vou curar tuas feridas, tenho o melhor para você, é só confiar, é só confiar. Eu te conheço, eu te entendo, nas minhas mãos eu te sustento. Não desisto de você, tenho promessas, pode crer, eu vou curar tuas feridas, tenho o melhor para tua vida, é só confiar, é só confiar. E principalmente, você tem o melhor para tocas que eu pegue.